Não mudo, não tem jeito, não ser romântico é esse meu defeito Não sou do tipo que você tanto sonhou Lembranças flores com poema Café tem que ser quente, chá tem que ser mordo Homem tem que dar valor a sua mulher pra não levar a forma de curva Chama, boy! Eric Davidia, o baiano estourado Eu sei que agora Depois o que eu falei Vai me mandar embora Mas saiba que eu vou te levar no coração Manda pra mim A nossa história de paixão É bom lembrar Não vá perder o sono com o meu cheiro Pra não ficar sofrendo outra vez É bom lembrar Que você também tem Mas saiba que eu te amei sem preconceito Você é tudo que eu sempre sonhei Eu sei Eu sei Que agora Depois o que eu falei Vai me mandar embora Mas saiba que eu vou te levar no coração Manda pra mim A nossa história de paixão É bom lembrar É bom lembrar Não vá perder o sono com o meu cheiro Pra não ficar sofrendo outra vez Pra não ficar sofrendo outra vez É bom lembrar Que você também tem Mas saiba que eu te amei sem preconceito Você é tudo que eu sempre sonhei Simbora E é Daniel Novaes Ô, vozinho Eric da Pídia O baiano estoura Alguém me falou Não quis acreditar Cê tá ficando com um outro E menos de vez O alcoou meu lugar Foi beijando outras bocas Foz de mim Se eu te encontrar Leva de vez no maluco Te amo demais Não posso negar Só eu sei quando é difícil Tô rachando meu chip no chão Ouvindo os botão Graçando pra você ligar Você já virou meu vício Não controlo meu coração Cê não vale nada Mas quero te amar É só você Que eu pego meu carro Com a luz na sua casa E a gente se acaba É só você Que eu esqueço Tudo me entrega Tudo me entrega Tudo e a raiva Acaba Chama a voz Alguém me falou Não quis acreditar Cê tá ficando com um outro E menos de vez O alcoou meu lugar É só você Que eu esqueço tudo Me entrega o todo E a raiva Acaba É só você Me chamar Que eu pego meu carro Com a luz na sua casa E a gente se acaba É só você Que eu esqueço tudo Me entrega o todo E a raiva Acaba Chama a voz Bate a porta E jura que não vai embora Ainda tá do mesmo jeito O seu lado do guarda-roupa Isso é a moção É isso que envolve a gente E tudo que me falta Eu completo com você E a espera de você Já fazia mais um mês Você me perdoar Tá tão difícil Mas só dessa vez Só dessa vez Vamos olhar pro outro lado Por mais de a gente discutir Prefiro que você fica aqui Que às poucos eu vou mudando E me adaptando Eu troco tudo, tudo, tudo Mas não te deixarei E a espera de você Já fazia mais um mês Você me perdoar Tá tão difícil Mas só dessa vez Só dessa vez Esquece as coisas do passado Vamos olhar pro outro lado Prefiro que você fica aqui Que às poucos eu vou mudando E me adaptando Mas só dessa vez Esquece as coisas do passado Vamos olhar pro outro lado Prefiro que você fica aqui Que às poucos eu vou mudando E me adaptando Eu troco tudo, tudo, tudo Mas não te deixarei E corre, entre, bate a porta Aqui não para não, meu filho Simbora, boy Eric da Mídia O Maiano Estudal Pra que brigar Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora H Você desfaz as malas E tudo volta pro lugar Limpa esse rosto Engola o choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz É se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor E menos sopa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba Que o resultado é mais amor Limpa esse rosto Engola o choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz É se amar Apaga a luz e vem deitar Você sabe Que o resultado é mais amor E menos sopa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba Que o resultado é mais amor E menos sopa E menos sopa Eu sei que eu errei Sei que eu te deixei Sei que eu te deixei Sei que eu te deixei Mas eu não vou aguentar Ficar sozinho não dá Sem você Sem você Sem você faz tanto frio Volta vem e me aquecer Aonde anda você Aonde anda você Sem você tudo é saudade Sem você não tem felicidade Meu amor Me perdoa Me perdoa Me perdoa Amor eu amo você Não consigo te esquecer Me perdoa Me perdoa É duro É duro viver assim Com você Longe de mim É duro É duro É duro É duro É duro É duro Volta bem me aquecer, aonde anda você Sem você tudo é saudade, sem você não tem felicidade Meu amor, me perdoa, me perdoa Amor, eu amo você, não consigo te esquecer Me perdoa, me perdoa É duro viver assim, com você longe de mim Me perdoa Não é que eu queira procurar culpado Por estar no fundo do porão E essa culpa eu não carrego tanto A culpa é dela, se hoje estou nessa bagaça Abraçado com as garrafas, lágrimas correndo Saudade que não passa E a desgramada do sangue de gelo Não tá nem aí, se eu tô aqui na pior Coração tá todo remendado E o fígado enxacado no alvo E filme pra todo mundo ver Por que essa desgramada me faz passar Se eu beber eu ligo chorando pra voltar Filma e pra todo mundo ver Por que essa desgramada me faz passar Se eu beber eu ligo chorando pra voltar A culpa é dela, seja estou nessa bagaça Abraçado com as garrafas, é lágrima escovendo Saudade não passa E a desgramada do sangue de gelo Não tá nem aí, se eu tô aqui na pior Coração tá todo remendado E o figa Filma eu pra todo mundo ver Se tocar a góxia, só pensa em beber Se eu beber eu ligo chorando pra voltar Filma eu pra todo mundo ver Se tocar a góxia, só pensa em beber Se eu beber eu ligo chorando pra voltar Oh 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 Amor, o que será que você tá fazendo agora? Não sei se está feliz depois que vou embora O que será que sinto que nada mudou? É, ainda não me acostumei com a sua ausência A gente se amava com tanta frequência Será que já deixou de me chamar de amor? Eu não deixei Há uma saudade pendente entre a gente Me pedindo pra te procurar A sua falta tá tão evidente Acho que tá na hora de voltar Amor, eu tô chegando Lá com a nossa cama, já prepare o banho Coloca aquela lã, cheguei que eu gosto tanto Avisa pros seus pais que a gente tá Amor, eu tô chegando Vou aquecer meu frio no teu corpo quente Prometo que agora vai ser diferente Vou acabar com toda a saudade pendente Ficar contigo eternamente Ficar contigo eternamente Entra a gente Me pedindo pra te procurar Amor, eu tô chegando A sua falta tá tão evidente Acho que tá na hora de voltar Amor, eu tô chegando Amor, eu tô chegando Arruma a nossa cama, já prepare o banho Coloca aquela lã, cheguei que eu gosto tanto Avisa pros seus pais que a gente tá Amor, eu tô chegando Vou aquecer meu frio no teu corpo quente Vou acabar com toda a saudade pendente Ficar contigo eternamente Ainda não me chame de meu ser Porque é assim que ela me chamava É um apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou Sei que esse sentimento é pendente E assim sem bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa no passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça Só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Porque é assim que ela me chamava É um apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Porque é assim que ela me chamava É um apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Que não tivesse no presente Uma pessoa no passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça Só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Porque é assim que ela me chamava É um apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Porque é assim que ela me chamava É um apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Essa daqui vocês conhecem Essa daqui ó Se liga Hoje foi tudo bem Só um pouco cansativo Dia duro no trabalho Que acabou comigo Tô aqui com os pés pra cima Prontos pra dormir A saudade de você Visitar frequente Que nem a sua tia chata Que irritava a gente Saudade da gente Tirando isso Aí de você faz tempo Que não ouço nada Fala um pouco Sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar Impressionando os anjos Com tua risada Mas de você faz tempo Mas de você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco Sua voz tá tão calada Aí de cima fala alto Que eu preciso ouvir Como é que tava aí Tirando isso Do resto até que eu tô dando conta A juninha tava A juninha tava Que era o peito Só a pronta Eu que faltava Não tava Eu já quitei Falando nisso Teve o meio livro Que você pediu pra eu ler Só na página 70 Eu entendi você Naquela parte onde diz Com amor é fogo Que eu preciso ouvir De você faz tempo Que não ouço nada Fala um pouco Sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar Impressionando os anjos Com tua risada Mas de você faz tempo Que não ouço nada Fala um pouco Sua voz tá tão calada Aí de cima fala alto Que eu preciso ouvir Como é que tá aí Como é que tá aí Como é que tá aí Amor 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 é amor Amor é amor Amor é amor Amor é amor Você não tá entendendo A minha saudade não é de você É de alguém que você já amou Você mudou demais E olha quanta diferença Entre seu antes e o seu depois Nunca adianta ter um coração de multidão e viver só Demorou pra perceber que eu era o seu melhor Eu era o seu melhor Meu amor, ex-amor Até te esperei, mas você demorou Deixou alguém cuidar do que você não cuidou Não era amor se não tem Meu amor, ex-amor Até te esperei, mas você demorou Deixou alguém cuidar do que você não cuidou Adianta ter um coração de multidão e viver só Demorou pra perceber que eu era o seu melhor Eu era o seu melhor Meu amor, ex-amor Até te esperei, mas você demorou Deixou alguém cuidar do que você não cuidou Meu amor, ex-amor Meu amor, ex-amor Até te esperei, mas você demorou Você pediu pra me ver Não era amor se não tem mais a gente Eu tô perdido nesse alhaque cega Essa paixão eu já perdi as sédias E vai doer, eu sei que vai, vai machucar Vai doer menos que eu arco Procurei ouro onde só tinha pedra Alguém que parecia o que não era Paguei pra ver e vi de tudo um pouco mais E foi pra guerra um coração em paz Brinquei com fogo e chamei o perigo Numa cilada Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem vai ver meu desespero Saiba que esse gosto eu nunca vou Se é pra chorar eu choro Ninguém sonha a metade do que faço É questão de tempo eu sei que vai passar Procurei ouro onde só tinha pedra Alguém que parecia o que não era Paguei pra ver e vi de tudo um pouco mais Que foi pra guerra um coração em paz Brinquei com fogo e chamei o perigo Numa cilada Se é pra chorar eu choro Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem vai ver meu desespero Saiba que esse gosto eu nunca vou Se é pra chorar eu choro Ninguém sonha a metade do que faço É questão de tempo eu sei que vai passar Se é pra chorar eu choro Eu choro Das pra seis da manhã E olha eu Camisa toda amassada Voltando pra casa Tago no corpo o cheiro de outra pessoa E não é você Eu te dou razões pra não me perdoar Mas ouça-me um pouco Senta aqui no sofá Desculpa esse cheiro forte de bebida É que afoguei as mágoas tentando te esquecer Prefiro sofrer na verdade Que amar na mentira Viver na carência não vira Me ama direito Já faz mais um mês Mas eu te venho agora Prefiro sofrer na verdade Que amar na mentira Viver na carência não vira Se eu tô na rua A culpa é sua Que não me deu valor Dez pra seis da manhã E olha eu Camisa toda amassada Voltando pra casa Tago no corpo o cheiro de outra pessoa E não é você Eu te dou razões pra não me perdoar Mas ouça-me um pouco Senta aqui no sofá Desculpa esse cheiro forte de bebida É que afoguei as mágoas tentando te esquecer Prefiro sofrer na verdade Prefiro sofrer na verdade Que amar na mentira Viver na carência não vira Que a gente fez amor Prefiro sofrer na verdade Que amar na mentira Viver na carência não vira A culpa é sua Eu vou fazer um contrato Se liga nas glásulas Assina aí embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo Todo dia de manhã E aceitar café na cama Com chazinho de hortelã Massagem no pezinho Na banheira de espuma E depois do jantar A louça a mim não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato tá paixão Recisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato tá paixão Recisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Só Vai ter que acordar com beijo Todo dia de manhã E aceitar café na cama Com chazinho de hortelã Massagem no pezinho Na banheira de espuma E depois do jantar A louça a mim não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato tá paixão Recisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato tá paixão Recisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Cê tá amarrada aqui comigo Você terminou com medo e tá chorando Que é água com açúcar Meu amor E se eu te contar que a água acabou O açúcar que tem é só O meu amor Que coincidência Eu sou assim e você só Por que que a gente não se amarra Um no outro e dá um dó Eu sei que cê quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir Antes de desistir Amor Não é pra ver o amor Se não sempre cê joga fora Vai embora e diz que não deu Mas tem uma opção melhor Mas tem uma opção melhor Mas tem uma opção melhor Antes de desistir Antes de desistir Amor Antes de desistir Amor Se não sempre cê joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso Prova um beijo meu Que coincidência Eu sou assim e você só Por que que a gente não se amarra Um no outro e dá um dó Eu sei que cê quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir Amor Se não sempre cê joga fora Se não sempre cê joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso Prova um beijo meu Antes de desistir Amor Se não sempre cê joga fora Se não sempre cê joga fora Mas antes disso Prova um beijo meu Eriquida Mídia O baiano é estontado Apaguei a luz do quarto Na cama do travesseiro Seu cheiro tá em todo lugar Deixa o rádio ligado Tá na hora É agora Nossa música que vai tocar Não atende o telefone Tá online Não responde Eu aqui tão só Outra vez o desespero Arrebenta o meu peito Será que não vai ter dor? Será que vai ficar pior? Que eu sei que não sou capaz De esquecer o amor que você faz Antes eu bebia Tô bebendo mais Vai doer Que eu sei que não sou capaz Esquecer o amor que você faz Antes eu bebia Tô bebendo mais Tá doendo demais Não atende o telefone Tá online Não responde Eu aqui tão só Outra vez o desespero Arrebenta o meu peito Será que não vai ter dor? Será que vai ficar pior? Vai doer Que eu sei que não sou capaz Esquecer o amor que você faz Tô bebendo mais Vai doer Que eu sei que não sou capaz Esquecer o amor que você faz Antes eu bebia Tô bebendo mais Tá doendo demais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Tô bebendo mais Tá doendo demais No começo era só ilusão, fantasinha Você não me desejava Você não me desejava E eu nem te queria De repente foi tudo mudando Uma força, um amor me chamando Na verdade eu já não me controlava mais Tarde demais Tarde demais O que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus Ou me entregue a você Sei que hoje eu sou completamente teu Seu amor é meu Meu amor é seu Sei que hoje eu sou completamente teu Seu amor é meu Meu amor é seu O começo era só ilusão, fantasinha Você não me desejava E eu nem te queria De repente foi tudo mudando Uma força, um amor me chamando Na verdade eu já não me controlava mais Tarde demais O que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus Vou me entregue a você Sei que hoje eu sou completamente teu Seu amor é meu Meu amor é seu Sei que hoje eu sou completamente teu Seu amor é meu Seu amor é meu Meu amor é seu Shows instância Seu amor é meu Papo pra tudo lanche Meu parceiro batata Seu amor Só um amor é seu Sabe o amor é meu Minha vistava no lugar, tudo parecia se encaixar Foi quando eu te vi Esclareceu tudo que era verdadeiro em mim No instante foi chegando ao fim, foi quando eu te vi Uma loucura dentro do cinema, aquela linda cena que a gente viveu E num quarto de motel barato, espelho e fumaçado e um recado seu Uma canção de pontos literários, você é Julieta e eu e seu Romeu Amor proibido Que faz bem Você me adanha e no final de tudo sou eu quem apanha Me lembrando sempre uma desculpa estranha Pra desfaçar as magas desse nosso amor Tô falando sério Pra quem se assustar ninguém revela mistério Se existe sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer repé Não venha com chantagem me fazer repé Uma loucura dentro do cinema, aquela linda cena que a gente viveu E num quarto de motel barato, espelho e fumaçado e um recado seu Uma canção de pontos literários, você é Julieta e eu e seu Romeu Amor proibido Que faz bem Você me adanha e no final de tudo sou eu quem apanha Me lembrando sempre uma desculpa estranha Pra desfaçar as magas desse nosso amor Tô falando sério Pra quem se assustar ninguém revela mistério Se existe sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer repé Não venha com chantagem me fazer repé Repertório do Voizinho Não venha com chantagem me fazer repé Não venha com chantagem me fazer repé Não venha com chantagem me fazer repé Aguenta mais um pouco que ela deve tá chegando aí Mas pensando bem Tô achando que ela nem vem E eu só tenho essa nota de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ela Aô, frentista Esse sem conta eu vou gastar com álcool Os outros noventa deixa pra eu beber Até ela aparecer Aô, frentista Esse sem conta eu vou gastar com álcool Os outros noventa deixa pra eu beber Mas pensando bem Tô achando que ela nem vem E eu só tenho essa nota de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ela Aô, frentista Esse sem conta eu vou gastar com álcool Os outros noventa deixa pra eu beber Até ela aparecer Aô, frentista Esse sem conta eu vou gastar com álcool Os outros noventa deixa pra eu beber Até ela aparecer Aô, frentista Fluxo dos fluxo, meu filho Renome do meu parceiro, Boba Tudo Lanches Alô, batata Chama, boy! Eric da mídia, o baiano estourado Toda noite antes de dormir você brigar comigo Vem falando tantas coisas que nem acredito Tá fazendo de propósito isso é castigo Passo o dia inteiro imaginando a hora de te ver Chego beijando a sua boca, arrancando sua roupa Louco de vontade, querendo você Mas você inventa todo dia Uma desculpa Briga, xinga, meloquece Com suas loucuras Não sei quanto tempo Eu vou aguentar Depois não reclama se eu sair com outra por aí Depois não reclama se eu sair com outra por aí E não me achar aqui Depois não reclama se tiver vazia a nossa cama Você nunca soube dar valor a quem te ama É muito amor É muita paixão Mas você inventa todo dia Uma desculpa Briga, xinga, meloquece Com suas loucuras Não sei quanto tempo Depois não reclama se eu sair com outra por aí E não me achar aqui Depois não reclama se tiver vazia a nossa cama Você nunca soube dar valor a quem te ama Depois não reclama Não era pra ser, mas foi Agora não tem depois Começou tudo Não foi Porque o sol Se foi Se me apaixonei Num beijo Num beijo Você falou Posse Eu deixo Adeu E já era Cedo Cafézinho, pão De queijo Eu que duvidava do amor Tô aprendendo Amando a flor Só quero E se você for E quando eu notei Já era Cair de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousa logo E quando eu notei Já era Cair de paraquedas Eu tinha tanto espaço Foi pousa logo No seu abraço Eu que duvidava do amor Tô aprendendo Manda a flor Só quero E se você for E quando eu notei Já era Cair de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousa logo Quando eu notei Já era Cair de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousa logo No seu abraço Cair de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousa logo Fui pousa logo Eu tinha tanto espaço E quando eu notei Eu tinha tanto espaço E quando eu notei Eu tinha tanto espaço Eu tinha tanto espaço